Olá pessoal, boa tarde, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu vou mostrar para vocês as bananas que nós tiramos, tá? Ó, tem esse cacho aqui, ó. Tá vendo? O tamanho do cacho da banana. Deixa eu segurar aqui direito. Ó, ele já tinha até umas bananas maduras. Só que aí eu deixei ele lá na pia e as galinhas começaram a comer as bananas, ó. Aí eu vou tirar daqui a pouquinho essas que estão comidas aqui. Vou jogar para as galinhas ou para as porquinhas para deixar ele acabar de madurar. Ó, eu cheguei para cá e eu adubei os pés de banana, tá? Tudinho para poder produzir bananas boas. E aí a gente tem agora, sempre a gente tira. Não precisa estar comprando banana, nós não compremos banana. Isso aí é a banana nanica, tá? Essa banana é a banana nanica. Deixa eu só olhar aqui. Eu queria ver se tinha uma opção aqui de tirar uma foto. Deixa eu ver. Não. Aí agora aqui eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é um cacho de banana, de banana da terra. Não. Aí aqui tem uma penca que quando a gente cortou ela caiu. Vou enganchá-la aqui que aí ela fica aqui para madurar. Ó, é banana da terra. Ó, a grossura das bananas. Então nós tiramos, está até rachando, ó. Nós tiramos o cacho lá ontem e colocamos aqui, penduramos ele para poder elas madurarem, né? Aí antes de madurar eu vou tirar algumas aqui para me mandar para umas amigas minhas. Porque aqui em casa é assim, eu colho ali, aí eu sempre lembro das pessoas, aí eu vou lá e divido com as pessoas. Aí eu vou mostrar para vocês mais cacho de banana que está aqui no pé, que a gente ainda não tirou, tá? É, mas tem bastante já, estão produzindo bastante. Então eu já joguei aqui daquele adubro um que é cinza, umas bolinhas e já joguei do vermelho também, ó, lá em cima. Ó, você pode ver que lá em cima tem um cacho. Deixa eu ver aqui se dá para mostrar direitinho. Espera. Deixa eu arrumar direitinho para vocês verem. Dali deu para olhar para ver pouco. Deixa eu ver se eu virar. Se você consegue filmar direitinho. Ele está bem ali. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, mais dois cachos de banana nanica, ó. Nessa outra, bem, é, bananeira, moita de bananeira, ó. Tem esse que está bem carregadinho e tem esse outro também, ó. Também está bem carregadinho. Então, assim, graças a Deus, a gente aqui tem fartura dessas coisas. A gente aduba bem para ver se continua, né, assim, produzindo bem. Aí aqui tem mais duas bananeiras que não tem banana. E tem essa outra aqui também, ó. Que eu olho lá para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar lá o cacho. Porque tem, tem uma lá, ó. É banana. Banana da terra. Viu como é bom? É maravilhoso a gente ir lá, ó. As bananas lá estão grandes, carregadinhas e grandes. Então, é maravilhoso a gente pegar e fazer, às vezes, adubar, né. Está colocando aqueles adubos que a gente coloca agora na época da água. Para poder estar, está tendo o produto, né. Vocês viram quantas bananeiras ali de banana nanica. E também de banana da terra. Aí tem aquela outra que eu mostrei que a moita de banana estava com quatro penca. Aquela lá é de banana... Ai, gente, é uma bananinha pequena, assim. Não sei direito o nome dela, não. O pessoal fala que ela não é, assim, muito boa para produzir. Ela produz, mas antes da banana ficar granulada bastante, aí ela madura lá, né. Então, assim, o pessoal não gosta muito dela. Mas eu não importo, não, porque as crianças, quando tem ali, as crianças comem bem, gostam bastante. Então, assim, eu não me importo com isso. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi para mostrar a nossa produção de bananas. E, assim, que Deus tem abençoado. E, graças a Deus, ó, as bananeiras lá no fundo, ó, não tem faltado. Deus tem nos ajudado muito. Ó, do outro lado as bananeiras. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Que vocês deixem o like. Que vocês se inscrevam no canal para ajudar. Que vocês compartilhem com seus amigos. E, também, que vocês possam estar deixando um comentário para mim estar conhecendo vocês. Que cada um que tem o seu canal aí, deixe um comentário lá. Aí, quando o estúdio do YouTube, lá, o YouTube Estúdio, pega e notifica lá nos comentários, eu vou, respondo e já procuro seguir a pessoa, né. Estar me inscrevendo no canal e ajudando quem me ajuda também. Então, é assim a gente um ajudando o outro, tá. Para que tudo dê bem, para que tudo dê certo. E que Deus possa abençoar o nosso trabalho, né. Um abraço, fiquem todos com Deus e tchau, tchau.